Na sede da União das Etnias de Ijuí, a UET, ocorreu o lançamento dos Caminhos Rurais, um espaço destinado a atividades rurais, que vai poder ser visitado pelo público durante a ExpoFest Internacional de Ijuí, no mês de outubro. Em parceria com o Centro de Ciências Rurais da Unijui, a Imater vai construir uma espécie de mini propriedade rural, onde teremos o ensino secador, teremos as parcelas de grãos, olerícolas, irrigação, meliconicultura, entre outros assuntos que vão ser trabalhados pelos profissionais da Imater, pelos colegas da Imater, juntamente com os alunos e professores dos cursos de Agronomia e Veterinária da Unijui. Além da outra parte que a Imater também tem uma participação significativa na ExpoFest, que é no pavilhão da Argo Indústria Familiar. Na Imater, a Unijui vai ter um espaço cativo, que nós estamos cuidando com muito carinho, que é o campo demonstrativo, e nessa parte organizada somente pela Unijui e pela Imater, nós vamos colocar plantas que sejam interessantes econicamente do produtor, com a cobertura do solo, com a parte de raiz, com a parte de cobertura, com a parte de grãos. Vamos oportunizar para o produtor alternativas que ele possa armazenar melhor o símbolo, a parte de irrigação em diferentes sistemas de produção, seja a olerícola, seja a pastagem, seja a grão, a parte do bem-estar animal, nós vamos usar as árvores que tem lá para assombramento. Olha, vai ser um canto muito cativo, muito atraente para as pessoas, em matéria que a gente está organizando para todo o público. Nós vamos ter 11 dias de feira, do dia 6 ao dia 16. Nós temos uma perspectiva de atravessar a marca, as 200 mil pessoas, 200 mil visitantes. Então, e atrações não vai faltar. Nós vamos ter, além do agronegócio, uma área muito forte, que é o nosso carro-chefe, o nosso estado. Nós temos a parte cultural, que a nossa União dos Intimistas de Injim, também trabalha durante o ano todo. Então, nós vamos ter apresentações de mais de 300 apresentações nos dois palcos, com grupos de danças, que nós temos em torno de 35 grupos de dança, grupos de canto, outras atrações que nós vamos trazer através da Lei de Incentivo e Cultura. Outros estados também estarão aqui, outros países também estarão aqui apresentando seus grupos de dança. Nós vamos ter grupos de dança da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, do México, do Estado do Pará. Então, enfim, muitos eventos, muitas atrações. Então, não tem porquê o público não prestigiar todos esses eventos.